Semana de aniversário, Wester, Luciano! É isso aí, portuguesinho da Band, quanto que é o pãozinho? Filma aqui, olha aí, calça feminina cintura alta, R$ 79,00, quero falar do masculino. Calça da Aline, Zump, Hangry, Pierre Cardin, olha a variedade. Não é só isso não, olha só as camisas. Camisas masculina e feminina da Podio, da Dudalina, olha esse suéter lindo, e filma aqui esse suéter cujo Lincoln comprou pra ele ficou uma gata. Grande promoção na Arara! Olha essa Arara, camisas em algodão, R$ 59,00. Botas em promoção também, fica bom, tá? Olha, botas Oliveira, é só que não, Wester, quero falar que tem bota de couro de borboleta, avestruz, cobra, cavalo, carteiras em couro, botininha pro bebê e esses cintos importados. Colete também tem, né, Luciano? Colete lindo, masculino e feminino, o inverno chegou. Jaqueta em couro. Jaqueta em couro, uma barbada, não precisa ir na feira, R$ 298,00. Banca da promoção, olha aqui! Camiseta da Aline, duas, R$ 59,00. Bora! Ai, meu Deus, cinto R$ 49,00. Vamos lá! Carteira em couro, R$ 39,00. Vai! Botina no Zerão, R$ 59,00. Ai, meu Deus, R$ 98,00 na camisa. Calça Hangler, só R$ 98,00. Bora! Ai, bota R$ 198,00. Momento de agradecer, Luciano. Aniversário, não é? 14 anos. Quero agradecer Vale do Paraíba, Caçapava, Taubaté, Pinda, região inteira aqui. E também até a China, veio até chinês comprar essa semana aqui. É o Wester, Vilaça? 177. Telefone? 3922 9419. Parabéns ao Wester e a você que tem bom gosto. Aniversário da Wester, 14 anos. Seu Oliveira tá aqui pra agradecer a Wester, né, seu Oliveira? Eu quero agradecer ao Luciano por esses 14 anos de parceria com a Butina Oliveira. No bar ou na poeira, a melhor Butina é a Oliveira. Oh, traimba a boca!